O atraso no pagamento de salários fez os haitianos pararem o trabalho em uma obra hoje pela manhã. Os funcionários desta obra pararam as atividades por volta de 7 horas da manhã. A falta de pagamento causou revolta. Eles acreditam que exista preconceito, porque dos 180 funcionários, apenas os 42 que são haitianos não receberam. Como nós vamos fazer aquela comida para cuidar de crianças, para cuidar da esposa? Todos nós temos uma situação, alugar, casa, pagar alugar, não tem dinheiro para pagar. E a nossa revolta aqui agora é o preconceito que na obra ninguém pode aceitar isso, porque pode ser branco, preto, o que vier, eu acho que nós somos seres humanos e acho que temos que ser respeitados. E o Sindicato da Constituição Civil jamais vamos aceitar preconceito que tem de obra, porque todo mundo aqui é trabalhador. Eles alegam estar com o salário atrasado há dois meses. Além disso, também não receberam o décimo terceiro e nem a cesta básica mensal. Durante a manifestação, a rua chegou a ser fechada e a polícia chamada. Porque ele chama a polícia para nós, dois vezes, para colocar nós fora. A polícia vem, não fala uma coisa para ele pagar, só sai da obra. A construtora se comprometeu a fazer o pagamento na próxima segunda-feira. E na madrugada de hoje, o Batalhão Ambiental apreendeu no Terminal Pesqueiro, na Zona Sul, aproximadamente uma tonelada de pacu, 80 quilos de pirarucu em manta salgada, 55 quilos de sardinha e 85 de matrinchã. O produto estava dividido em uma embarcação em cima das balsas. O material apreendido foi encaminhado à delegacia especializada em crimes contra o meio ambiente. Muitos contribuintes foram hoje a Secretaria Municipal de Finanças. É que foi o último dia para quitar as dívidas de IPTU e ganhar desconto no imposto do ano que vem. Seu Gilmar veio pagar a última parcela do IPTU. Pagando a última agora, tem como se livrar de ir para a dívida ativa do município. Por causa da proximidade do fim do prazo, o movimento foi intenso na SMF. Antes do meio dia, as senhas de IPTUs já haviam terminado. Quem quitou os débitos e for pagar parcela única no ano que vem vai ter desconto. Na realidade, quando o IPTU 2015 estiver lançado, as pessoas que estiverem regulares com o IPTU 2014 e exercícios anteriores, terão acesso a uma cota única em 2015 com desconto de 15% do IPTU. Segundo a SMF, dos quase 600 mil contribuintes que pagam o IPTU, mais da metade está em Nadiplente. Isso significa que são deixados de arrecadar mais de 140 milhões de reais. Dona Francisca é uma das contribuintes que está em Nadiplente. Ela explica que em 2001 pagava pouco mais de 100 reais, mas os valores do imposto passaram de 900 reais nos três anos seguintes. Está pedindo revisão também, né? É pedindo revisão desses anos que eles me assaltaram, que eles não quiseram fazer revisão, porque eles achavam que estava certo. Para os IPTUs pagos a partir de amanhã, o valor já virá com juros. Vamos voltar a conversar ao vivo com o Amaral Augusto, que está na Ponta Negra. Amaral, ainda é cedo, mas será que já dá para ver aí as luzes de Natal? E qual é o destaque da decoração deste ano? Está quase lá, Marcela. Ainda é cedo, mas está quase lá. Por enquanto, só as luzes da nossa câmera mesmo aqui fazendo balanço de branco nesse fim de tarde muito especial aqui na Ponta Negra. Clima agradabilíssimo. Está batendo aquela brisa tradicional aqui do Rio Negro, vento gostoso, as famílias passando por aqui. Tudo isso porque daqui a pouco a árvore de Natal está quase pronta, ajustadinha. Daqui a pouco as luzes vão se acender e esse espetáculo de Natal vai começar com uma programação muito especial. Quem conversa com a gente sobre essa programação é a secretária da SEMARG, da Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos, Gorete Garcia. Secretária, boa tarde. Seja bem-vinda. Além, é claro, dessa programação especial na Ponta Negra tem outros pontos, né? Sim, em toda a nossa cidade, em toda a nossa amada Manaus. Nós começamos, na verdade, ontem no Parque Cidade da Criança. Fomos até a bola do produtor na Zona Leste, onde tivemos apresentação de coral, uma peça, um musical nesse tema natalino e a iluminação da árvore de Natal com queima de fogos. E durante todo o Natal e até o Ano Novo nós teremos toda uma programação cultural voltada para toda a nossa cidade. na Zona Leste, na Zona Norte, aqui na Ponta Negra. Teremos no Amarelinho, temos a árvore, que também terá toda uma ambientação ali na 7 de setembro com a Eduardo Ribeiro. Teremos no Mercado Adolfo Lisboa a Casinha do Papai Noel em dois coretos. Ali, na verdade, dois quiosques que lembram coretos. Ainda não estão sendo usados, quer dizer, ainda não foram ocupados. Serão restaurantes, receberão empreendimentos lá, mas nesse momento vão ser casinha do Papai Noel para que a criançada, que a gente possa sonhar com uma cidade melhor e um mundo melhor. Daqui a pouco é aqui, na Ponta Negra, né? Essa árvore, aliás, chama a atenção pelo tamanho. É uma árvore enorme e eu fiquei sabendo que tem uma economia aí de 30%, já que está reutilizando materiais do ano passado, é isso mesmo? É, e a ideia é no ano que vem a lata paga, né? É, praticamente a gente faz só uma rearrumação, claro que coloca novos adereços, mas esse custo cai ainda mais porque essa, ela tem que ter um manual de instrução, essa é uma exigência para os artistas que foram nossos parceiros, estão sendo nessa, nesse momento de fazer mais bonita a nossa cidade. Então, esses artistas, eles também estão dando uma parte da contribuição deles porque eles não poderão mais ter aquele ganho como se estivessem trabalhando com uma árvore nova. A ideia é nós repaginarmos, é a gente transformar o que se gasta ano a ano em escolas, manutenção de creches, em outras creches, em tudo que possa ser aparelhos sociais que a cidade precisa tanto. Obrigado, secretária, pelas informações. Você que está em casa ainda dá tempo, corre para cá, daqui a pouco às 7 da noite, na inauguração da Árvore de Natal da Ponta Negra. Este ano tem um diferencial, vai ter um cineminha de Natal para as crianças, está sendo pronto ali, finalizado tudo isso, para receber quem vem ao Parque Turístico da Ponta Negra. Marcela, garanto que você ficou curiosa para ver de perto como é que vai ficar essa bela iluminação de Natal que deve refletir no Rio Negro. Volto com você. Com certeza, o cenário é lindo, de todos os ângulos. Obrigada, Amaral Augusto, ao vivo, da Ponta Negra, Zona Oeste da capital. O Jornal em Tempo dessa segunda termina aqui, você pode rever as nossas reportagens na nossa página no YouTube ou ainda no portal em tempo e pode interagir com a gente por meio do nosso número do WhatsApp que está aqui na sua tela. Muito obrigada pela sua audiência, a gente se vê amanhã às 5h15 e agora você fica com imagens mais uma vez ao vivo lá da área da Ponta Negra, da Árvore de Natal, que será inaugurada daqui a pouco, decoração natalina. Bonita, né? A gente se vê amanhã. Tchau.